Os funcionários do zoológico enfatizam que é preciso muito cuidado com a forma de se comunicar com os animais, pois se eles interpretarem algum sinal como provocação, pode deixar eles muito, muito furiosos. A linguagem corporal é uma ferramenta poderosa, especialmente ao se comunicar, acidentalmente ou de propósito, com outro animal. Por exemplo, olhar nos olhos e ficar batendo no peito estabelece dominância entre gorilas, mas se você mostrar também os dentes, pode ficar um pouco mais complicado. E se você sorrir sem mostrar os dentes, você pode estar exibindo um comportamento brincalhão. Ou seja, se você mostrar os dentes, você está chamando ele para a porrada. Você fala, ô rapaz, vamos para a briga aí, chega aí. Ele entende isso, agora se você sorrir sem mostrar os dentes, aí ele entende como uma brincadeira. Os gorilas costumam abrir a boca sem mostrar os dentes. Como se dissesse, eu poderia mordê-lo, mas eu não vou, disse a pesquisadora Bridget Waller, para BBC Nature. Quando um gorila mostra os dentes superiores e inferiores, e a boca largamente aberta, esta expressão muitas vezes indica agressão. Nesse vídeo, o que a menina achou engraçado, para o gorila foi considerado agressivo. Os funcionários do zoológico disseram que ninguém estava em perigo, mesmo com o painel de vidro rachado. Será, gente? E você confia nesses vidros? Vamos ver alguns vídeos de casos que aconteceram, em que os animais ficaram furiosos ou tiveram um comportamento diferente. Aqui ele vem, aqui ele vem. Olha, ela está dizendo oi. Olha, ela está em perigo. Olha, ela está em perigo. Agora, olha, ela está em perigo. Olha, ela está em perigo. Não, não, não. Ele está fazendo o vídeo? Sim. Boa! 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 O que é o que está acontecendo? O que é o que está acontecendo? O que é o que é o que está acontecendo? o seu exibido. BOOM! Agora, nós temos visto Robin Ficker, um advogado que estava visitando o exibido e que ele mesmo exibiu o exibido, o zoo's animal collection manager. Ele estava jogando com a rock. Kenai é um de três orphaned brown bears transportado de Alasca, onde Fischer diz que eles deveriam morrer se eles não tinham tomado. Ele é um tipo de clã. Mas quando o glass se derrubou, Robin Ficker não pensou que o bear era clã. Abreu, por que nós achamos que o bear era era para o que ele era. O Exibido Glass é 2 e 1⁄2 inéditos e o o voo de batalha. O Glass será a questão de tens de milhares. A zoos só precisando colocar o dinheiro onde o prêm o pão do�. É a quinta. No, no, no. Cáquitinho, CNN, New York. He wants her Look He's going nuts Unprotected baby Holy crap He wants to eat our baby Hello Yeah what are you picturing I'm going to try harder now I think that was a little leaky I'm going to try harder now I'm going to try harder now